Flagrante de agressão ao motorista de ônibus em São Gonçalo. Irritado porque o veículo não parou, um senhor de 74 anos agrediu o motorista com socos e golpes de muletas. Munique Moratti, vai! As imagens do interior do ônibus mostram um motorista e um passageiro que pretende saltar do coletivo. Repare por esta outra câmera que o veículo está em movimento. De repente o senhor de muleta bate na porta, em seguida parte para cima do condutor. Uma sequência de socos e golpes de muleta, tudo com o ônibus seguindo viagem. A agressão aconteceu na manhã do último dia 17 de abril, quando o motorista de ônibus, Walter da Silva Pereira, de 40 anos, ele que dirigiu o coletivo da linha Guaxindiba, São Gonçalo, passava ali pelo bairro Jardim Catarina e foi surpreendido pela fúria de um passageiro ali na RJ 104, esse passageiro que não teria conseguido descer no ponto onde queria. Nada justifica a agressão. A gente vai conversar aqui com o motorista que foi vítima dessa agressão. Nós estamos em frente a 74DP, a delegacia aqui de Alcântara, onde o caso foi registrado, né? Seu Falta e conta pra gente, o que aconteceu? Explica essa história. De repente o senhor começou a ser agredido, foi isso? Foi, quando eu estava chegando próximo ao ponto, já praticamente passando do ponto, ele disse que ia descer nesse local. E eu falei pra ele que não tinha condições de parar ali porque ele puxou a cigarra antes, em cima do ponto. Como ele viu que não ia ter como parar no ponto que ele queria, ele começou a querer quebrar a porta traseira com a muleta. Viu que ele não conseguiu quebrar a porta, ele veio por trás de mim e me deu umas três muletadas na cara. Mesmo sofrendo a agressão, Walter conta que conseguiu segurar com uma das mãos a muleta e controlar o volante. São 13 toneladas o veículo, com lotação de passageiro. Não tem condições de parar em 10 metros, não há condições. Eu até tentei parar um pouco mais à frente, mas ele não quis saber. Ele achou que estava no direito de quebrar o veículo ou até mesmo me agredir. O agressor é um senhor de 74 anos. Segundo o motorista, outros profissionais já teriam sido vítimas do idoso. O caso foi registrado como lesão corporal e os dois foram ouvidos. A ação com o ônibus em movimento poderia ter terminado em tragédia. No dia 2 de abril deste ano, um ônibus da linha 328 despencou do viaduto Brigadeiro Trompovski, na Avenida Brasil. Nove pessoas morreram no acidente que, segundo a polícia, foi provocado pela briga entre o motorista André Luiz Oliveira e o estudante Rodrigo Freire. O passageiro não teria conseguido descer em um ponto e agrediu o condutor com socos e chutes. André chegou a desmaiar e perdeu a direção do coletivo. O motorista e o estudante foram indiciados por homicídio doloso, quando se assume o risco de morte. No momento das agressões, o que veio foi os acidentes da Ilha do Governador. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer hoje. Eu vou parar o carro no local mais seguro. Nas últimas semanas, a conduta de muitos motoristas tem sido questionada, devido ao grande número de acidentes envolvendo ônibus. Mas para Walter, também é preciso mostrar o outro lado da história. Por que o senhor decidiu, então, registrar o corrente? É para mostrar para a população que há bons profissionais. Que, apesar de tudo, tem motorista que gosta do trabalho, tem motorista que quer fazer a coisa certa. É grande o número de motoristas que gostam do trabalho e querem fazer a coisa certa. Não é pequeno, não é grande. A grande maioria dos motoristas gostam do trabalho, sofrem no trabalho, muitas vezes de respeito por parte de maus passageiros, também perseguições e sofrem o trabalho debaixo de sol, debaixo de chuva, pega trânsito. É um horror. Segundo o delegado Jorge Veloso, o agressor vai responder por lesão corporal. Em depoimento, ele confessou a agressão ao motorista. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal e a audiência já está marcada para o mês de junho, mês que vem.